Cuidar é fazer de tudo para o seu bem. É pra isso que concentramos mais de 60 especialidades médicas. Realizamos desde exames laboratoriais e por imagem até as mais complexas cirurgias. Tudo baseado em pesquisa e tecnologia de ponta. É por você que temos uma moderna infraestrutura. E uma equipe que dedica a vida a atender de um jeito único. Real Hospital Português. Um centro avançado de cuidados com você. Um centro avançado de cuidados com você.